Traição é traição, romance é romance, amor é amor e o lance é um lance Traição é traição, romance é romance, amor é amor e o lance é um lance Olha a sequência do Pente Gatinha adulta presa, a festa 11 de junho, Chácaras Panorama, Rua Santa Bárbara, às 23h Traição é traição, romance é romance, amor é amor e o lance é um lance Traição é traição, romance é romance, amor é amor e o lance é um lance É um lance, 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 é um lance Olha a sequência do Paint Pra pra toda safada presente Olha a sequência do Paint Traição é traição Romance é romance Amor é amor E um lance é um lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor E um lance é um lance Traição é traição Romance é romance Amor é amor E um lance é um lance E aí Michel, fala que é nóis É nóis da Vera, de coração Quem sacode sou eu O baile todo grita O baile se amarra Quando o MC Crel Pede o ponte da gaita Vai! 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 Tchau. Tchau. Tchau.